Um trapézio ABCD, retângulo de A e D, possui suas diagonais perpendiculares. Sabendo-se que os lados AB e CD medem, respectivamente, 2 centímetros e 18 centímetros, então a área em centímetros quadrados desse trapézio mede. Então, vou chamar esse ladinho aqui de A, esse aqui de baixo chamar de B, esse aqui vou chamar de C e aqui esse aqui chamar de D. Repara, esse triângulo, chama esse ponto aqui de ponto P, com a interseção das duas diagonais. O triângulo APB, ele é semelhante ao triângulo CPD, pelo caso ângulo-ângulo, ou seja, dois ângulos iguais. Então, por que isso acontece? Esse ângulo aqui é igual a esse aqui, que é 90. E esse ângulo aqui é o terno interno com esse. Da mesma forma que esse ângulo aqui, Bzinho aqui, é o terno interno com esse. Bem, se o triângulo já tem dois ângulos iguais, então, pelo caso ângulo-ângulo, eles são semelhantes. Então, eu posso fazer razão de semelhança entre os lados opostos e os ângulos iguais. Então, vamos começar aqui com o dado que eu tenho. Ângulos 90 graus, eu tenho aqui tanto esse lado oposto como esse aqui de baixo. Então, vamos botar, começando pelo triângulo pequeno. 2 está para 18, assim como o lado oposto, esse ângulo de um tracinho só, que é o lado Czinho, que eu chamei aqui. Czinho está para o aqui de baixo. O ângulo de um tracinho só é o D. E daqui eu vou tirar, simplificando 1 sobre 9, tá? Eu vou tirar aqui o D, que vai ser igual a 9C. Vou simplificar por 2, aqui vai dar 9. Ou seja, D vai ser igual a 9C. Então, aqui onde está D aqui, eu vou botar isso aqui igual a 9C. Está aqui para baixo aqui. Da mesma forma, Eu posso fazer aqui, de novo, 2 está para 18. Assim como agora, vamos pegar com 2 tracinhos. Quem está oposto a 2 tracinhos? É o A. E 2 tracinhos aqui embaixo é o B. Então, daqui eu vou tirar também, que o B vai ser igual a 9A. Aqui, dá 1, e aqui dá 9. Perfeito? Então, vamos guardar esses dados aqui para o final do problema. Então, vamos agora aqui, ver Pitágoras aqui. Repare, o meu triângulo A, D, C, é retângulo em D. Então, eu posso aplicar Pitágoras aqui. Vou chamar isso aqui de H. Então, eu vou começar primeiro esse triângulo A, D, C, retângulo em D. Esse triângulo aqui é 90 graus. Então, eu vou pegar o retângulo. Então, é hipotenusa ao quadrado. Quem que é minha hipotenusa? Ó, AC. Mas quem que é essa hipotenusa AC? É o A mais B. Mas o B é 9A. Então, eu posso chamar essa hipotenusa todinha aqui, ó, de 10A. Isso aqui é tudinho. Pode chamar de 10A. Eu vou fazer aqui, nesse primeiro triângulo. ADC. Eu tenho aqui minha hipotenusa. 10A. Ou seja, 10A ao quadrado. É igual a quanto? Um cateto que é o H. O H ao quadrado. Mais 18 ao quadrado. Aqui vai dar 100A2. Igual H2. Mais 324. Vou isolar o H2. Vou ficar com H2 igual a 100A2 menos 324. Passei isso para lá. Vamos guardar essa relaçãozinha aqui. Agora, vamos aplicar Pitágoras também nesse triângulo aqui. D, A, B. Que é retângulo aqui em A. Essa hipotenusa aqui, ó, B, D, é quem? É C mais D. Mas o D é 9C. Então, essa hipotenusa vai ser quanto? 10C. Então, aplicando Pitágoras, vou botar 10C ao quadrado. É igual a quem? Esse H2 mais o 2 ao quadrado. Ou seja, 100C2 igual a H2 mais 4. Isolando o H, vai ser igual a 100C2 menos 4. E agora aqui, eu comprando em 2. Aqui é H2, aqui é H2. Então, por transitividade, essa expressão aqui é igual a essa daqui. Então, vamos fazer, então, aqui. 100 A2 menos 324 é igual a 100C2 menos 4. Botando a letra para um lado e o número para o outro, eu vou ter 100 que multiplica A2 menos C2. Então, passei para cá, ficou negativo. Vou ter o 100 em evidência. 304, que é positivo, menos 4 vai dar 320. Ou seja, A2 menos C2 igual a 320 dividido por 100, que é igual a 3,2. Vamos guardar essa terceira relação aqui. E agora aqui, nesse triângulo pequenininho aqui, A, P, B, vou aplicar a Pitágoras também. Com quem? Esse lado que mede A, esse lado que mede C e a hipotenusa que mede 4. Vou botar, então, aqui. 2 ao quadrado igual a A2 mais C2. Ou seja, A2 mais C2 igual a 4. É a minha quarta relação. Então, repare que agora, se eu juntar a relação 3 com A4, vou ter um sistemazinho, onde A2 mais C2 igual a 4, e A2 menos C2 igual a 3,2. Então, vou resolver esse sistema. Fácil de resolver. Vou botar aqui, A2 menos C2 igual a 3,2. E agora, vou resolver. Somando os dois, uma com a outra, vai dar 2A2 igual a 4 com mais 3,2, 7,2. Aqui, se mais C2 menos C2, vai anular. Ou seja, A2 igual a 3,6. Portanto, A vai ser a raiz quadrada. Vou botar 36 sobre 10. A mesma coisa, 3,6, vai dar 6 sobre raiz de 10. Que é igual a 6. Racionalizando, C raiz de 10 sobre 10. Racionalizando. Simplificando isso aqui, eu vou ter o meu A igual a... Que dividido por 2 vai dar 3. Que dividido por 2 vai dar 5. 3 quinto mais de 10. Acabou o problema? Ainda não. Eu quero a área do trapézio. Repare, eu já tenho as bases. Se eu achar a área do trapézio, baixo eu achar a altura. Então, vamos lá. Eu achei que meu A é igual a 3 quinto de raiz de 10. Quanto é que mede a diagonal maior? AC. O AC, diagonal AC, a gente viu que mede quanto? A mais B. Mas o B a gente viu que era 9A. Ou seja, o AC mede 10A. Então, vai ser 10 vezes essa expressão aqui. 3 raiz de 10 sobre 5. 5. É isso? Aqui eu posso cancelar 10 com 5, que vai dar 2. Ou seja, essa minha AC vai ser 6 raiz de 10. 3 vezes 2C raiz de 10. Então, achei o valor de quem? Do meu AC. E agora é só aplicar a Pitágoras aqui. Então, como é que eu vou aplicar a Pitágoras aqui? Esse K t t ao quadrado mais esse ao quadrado é igual a uma hipotenusa. Então, vamos lá. H ao quadrado mais 18 ao quadrado, que é 324, vai ser igual o AC ao quadrado, que é C raiz de 10 ao quadrado. C raiz de 10 ao quadrado. Ou seja, H2 vai ser igual 6 ao quadrado, 33, 6. Raiz de 10 é 10. 36 vezes 10. 360. Passo 324 para lá, menos 324. Essa continha aqui vai dar 36. Logo, H é raiz de 36, que é igual a 6. Bom, achei o H. Fica fácil agora achar a minha área. Então, a área do trapézio é igual à soma das bases dividido por 2 vezes a altura. Soma das bases 18 com mais 2 é 20. 20 dividido por 2 é 10. 10 vezes 6 é 60. Então, a minha área vai ser 2 mais 18 dividido por 2 vezes 6. Aqui, 20 dá 10 vezes 6 é 60 centímetros quadrados. Opção correta, letra B. E assim, a gente encerra mais uma questão da Aspicex. 6.